Questão, né? Declara o seu padre Zúlio Crispim Belo Semana, né? O seu padre, né? Colocação do Orçamento Geral do Estado Batina Grigua, Rua Nulo, quase na sua estrutura, não, né? Retira-lhe ao Parlamento Nacional também a reivindicação do artigo Balon contra a Constituição RDTL. Também o governo precisa reacessor-lhe a capacidade, não tem que colocar o seu mérito, não é, na bela estraga de outro estado, pode ser o assessor, né? Bela que tenha o serviço. O INV precisa de assessor, mas é assessor ainda, é a qualidade, a experiência, experiência acadêmica e experiência de serviço, é uma necessidade, por exemplo, não é ex-ministro ruma, ou academista ruma, não é? Catedrático ciranéica. Lá nós participamos da campanha política do Partido União no Brasil, tivemos esse próprio assessor. E ainda foi participante da campanha fulano, mas o assessor não é bom voto. E ainda não é injustiça, mas pronto, a política é a ruta e aceita, mas temos que fazer o serviço. Além do diretor fontil, Daniel dos Santos Carmo Mons, o sub-governo, tem que tratar o orçamento do dia, ter a estrutura do efetivo, não reduz a atividade, não é o lado importante do Expo Dubai. O primeiro-ministro é muito consciente que o parlamento é importante, então não é o problema, o governo vai discutir, depois a redução de lógica, racional, efetivo e eficiente, não é o presidente do Parlamento Nacional. O serviço não é bom para o desenvolvimento do capital menor. Não significa que a lei, a natureza, o orçamento não é orientada ao investimento. Então, a gente tem que reduz o serviço, e programas, por exemplo, o tema do Expo Dubai, o programa Sira é uma prioridade para a menina do Expo Dubai. Antes, o deputado Sira e o Parlamento Nacional, composto o que se bancar da ANP, na oposição para a questão, também o oitavo governo recruta assessores ao número bote, mas bem, colocação ao orçamento geral do Estado, batida em Rihongrua Rua Nulo, e bem, o montante bilhão Ida, ponto, ato se a lima nulo, nem a raciça da estrutura. Hoje, o primeiro-ministro da Ormã Tangrua decide retirar as propostas do orçamento e fazer a generalidade. Fátima Pereira, Elio Gaio Gêmen.